E agora só falta esperar a Cláudia trazer o bolo e o Marcos chegar da escola pra ele ver essa super surpresa dos 5 milhões de inscritos Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco e a gente acabou de chegar a 5 milhões de inscritos aqui no canal É isso mesmo que você acabou de ouvir, já deixa um like e escreve nos comentários desde quando você tá inscrito A gente comprou várias coisas legais na loja de festa outro dia pra estar comemorando hoje com vocês Uma delas é esse número 5 style aqui de quase um metro, vai ficar épico quando a gente encher A gente comprou 300 bexigas da cor do YouTube, obviamente, branca e vermelha Tem dois enchedores de bexiga semi-profissionais, três cornetas de um palmo e decoração O Marcos tá na escola agora, então eu vou aproveitar e encher todas essas bexigas agora com a Cláudia E quando ele chegar da escola ele vai ver todas as bexigas cheias e a gente vai comemorar juntos 5 milhões de inscritos Vou descer pra ajudar o papai a decoração, vamos fazer festa hoje Você tá muito rápido, vamos ver Pronto Oi Nossa, nem olhou pro pai Nossa, você viu um movimentinho de braço dela assim, ó Tipo, fui Quero encher bexigas Vamos fazer trabalho em equipe, Claudete Vamos Você enche as 300 bexigas e eu decoro Eu ia falar, mas você me atropelou Eu decoro e você enche as bexigas Laura, vamos trabalhar, hein, que tem coisa de surpresa pro seu irmão Ó, Laura 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões Que isso? Tem que encher tudo Deixa a mamãe te ajudar pra você fazer baguncinha também Hoje é dia de festa Vai assim, ó Êêêêê Assim, Laura, ó Pum Ah, mas isso não me ajuda Ó Ui A Yuffie te ajude Então, ó Assopra Espertinha ela, né, Yuffie? Ih, essa tá furada Começamos bem, Laura Bexiga número 1 Furada Vamos colocar tudo aqui Ai, começa Que a gente enche ainda Conseguiu? Ai Quem encheu essa? Foi você? Não pode ser Você que encheu, amor? Foi Enche branca Branca? E eu vermelha Por quê? Porque eu sou um branco? É isso? E eu sou vermelha? Quantas a gente encheu até agora? Vou ser 3 4 E eu um monte Quer dizer que falta só 290? Mais ou menos O que é isso? Quanta será que falta, amor? 100 mais ou menos, né? 50 branca E mais um pouco aqui vermelha O que é isso? Tá ajudando, Laura? Abre o caminho, Laura Abre o caminho Eee Laura, fala assim, ó 5 5 Milhões Milhões Pronto, terminamos a encher as 300 bexigas A Cláudia agora saiu pra ir lá pegar o bolo Que a gente encomendou Um bolo muito legal E eu tô aqui com a Laurinha agora Não é, Laura? O que é isso? Laura? Tá tudo bem? Ih Deu sono Olha que legal Tem bexiga pra tudo que é lado Encheu aquele lado Embaixo da mesa Esse lado da sala Né, Laura? E cadê sua chuchinha do cabelo? Caiu E agora? Quem vai achar nesse monte de bexiga? Tá aí? A gente colocou também alguns enfeites, ó Aqui e ali atrás E agora só falta esperar a Cláudia trazer o bolo E o Marcos chegar da escola Pra ele ver essa super surpresa Dos 5 milhões de inscritos O Marcos tá na escola, né? Achou a chuchinha? Aonde tá? Aqui! Nossa Muita sorte, ó Quer ajuda pra eu colocar? Deve te ajudar Deixa eu ver se eu consigo Vem aqui Aí fica parada, Laura Fica parada, Laura Consegui! Não, mais uma volta É, mais ou menos Deixa eu ver Gostou? Então tá bom Enquanto o bolo dos 5 milhões não chega Eu vou deixar vocês aqui Com algumas imagens De quando a gente comemorou 500 mil inscritos 1 milhão de inscritos 3 milhões de inscritos Uau, uau Uau, uau Uau, uau Eita, o cachorro latiu 500 mil inscritos 1 milhão de inscritos Eita, moleque doido Erro de gravação Em 2006 eu saí do Brasil com a Cláudia Pra tentar uma vida melhor aqui na Espanha Se você estiver correndo atrás do seu sonho Não desista, independente do que falem pra você Somos mais de 4 milhões de pessoas conectadas Muito obrigado De verdade De coração Tá com o olho fechado Ih, tá com o olho fechado Não abre ainda, hein Espera Só quando eu falar Espera aí, espera aí Espera, espera E já Tchau, tchau Olha isso, Marcos O que aconteceu aqui, Marcos? Meu Deus do céu O que aconteceu? O que é isso? 5 milhões de bexigas? Você viu isso? Eita, nós Olha isso, Laura Bolo 5 anos Número 5 5 milhões Olha Eita Se você chegou até aqui Já escreve nos comentários 5 milhões de inscritos Style Pra gente ficar sabendo 3, 2, 1 1 Já Parabéns pra você Nessa lata querida Muita felicidade Muitos anos de vida Para o YouTube Para o YouTube nada Tudo Como é que é? É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora 5 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões Só pra papai Só pra papai É claro 3, 2, 1 Já Vai você também De novo De novo 5 milhões 5 milhões 5 milhões Eita Acendeu de novo 3, 2, 1 Já 5 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões 5 milhões Mariana conta 5 Mariana conta 5 Tá gostoso? Sim. Ninguém espera a mãe cortar. Já estão comendo. Ah, eu também quero. Ah, então eu também vou provar. Vai, ai meu Deus. Hummm. Hum, hum, hum. Esse merece a cara da delícia. Ah. O que é isso aqui, botão? Não é botão. Não é botão? Não, é um cinco. Esse vai pro papai brancoala. Aê. Oi. Garfinho. Obrigado. Tá bom, cadê a Laura? A Laura já começou, Laura. Que boqueza, Laura. Que isso? Já somos cinco milhões de pessoas aqui no canal. Então, muito obrigado a você que acompanha a gente. Eu não sei quando você chegou. Escreve aqui nos comentários se você chegou ontem, mês passado, semana passada, ano passado, 2011. Que eu posto vídeo desde 2011. Então, se você quiser ver as outras comemorações, volta aí no canal e assiste. A dos 500 mil, do milhão. A dos 300 mil teve também, volta e assiste, que foram muito legais. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora, hashtag Brancoala10 milhões, pra gente ficar sabendo e já estamos rumo aos 10 milhões de inscritos. 10 milhões de inscritos. 10? Tudo isso? Quantos milhões de inscritos, Laura? 10. 10. 5. 5? 5. 5 ou 10? 10. 10? Muito bem.